o salvações pessoal muito boa noite para aqui na avenida luís copa luís carlos berrini também com a bmw tamo com a pcx rolezinha e final de noite encontro com os amigos passou no vermelho obrigou todo mundo passaram e aí e não vou nada oi eu acho que eu sou uma coisa que eu tô transgressor de colar na faixa tá filmando Não, não, não. E é isso aí galera, estamos chegando aqui no Shopping Morumbi E aí E aí E aí E aí Estamos chegando aqui nos shoppings. Shoppings. Entradinha de moto. Esse shopping que a gente nunca filmou. Patinada que deu. E é isso ai galera. Forte abraço. Valeu.